De maneira geral, as eleições foram tranquilas, como nós mostramos na primeira parte aqui do nosso jornal. Melissa Alcântara está em Rio Preto para falar sobre isso. Ao vivo tem informações para a gente de todas as ocorrências registradas. Mel, alguma de destaque? Boa tarde. Olá, Casa Grande. Uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Não, viu? Nada de mais grave foi registrado não na nossa região, aqui na região noroeste e também na região oeste do estado. Em Aracatuba, ninguém foi detido por conta de boca de urna, apenas situações de urnas com defeito que foram imediatamente trocadas, sem nenhum problema ali ao decorrer da votação. Só em Jales, que um grupo de pessoas foi surpreendido pela Polícia Federal, eles estavam com bandeiras divulgando ali um candidato. E agora essa situação vai ser apurada como crime eleitoral irregular e também desobediência. Lá em Presidente Prudente, apenas situações mesmo referente a urnas eletrônicas com defeito, que foram substituídas e não trouxeram nenhum problema para a votação. Aqui em Rio Preto, a gente convidou o promotor de justiça eleitoral para falar direitinho para a gente o que aconteceu, quais foram as ocorrências, as situações. Doutor André, muito bom dia. Teve situações de destaque em relação a esse domingo de votações? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando para a emissora. Eu posso dizer que a eleição de senhor José do Rio Preto também transcorreu de uma forma muito aceitável, muito normal. Lógico que houve denúncias, ocorreram reclamações. Essas reclamações foram compiladas tanto na Delegacia de Polícia Federal e algumas questões administrativas que surgiram dentro do cartório, principalmente com relação à questão da substituição das urnas. Queria dizer à população que as denúncias que foram feitas aqui em senhor José do Rio Preto, imediatamente, a partir de hoje, elas estarão sendo processadas. A gente vai verificar junto aos boletins que foram elaborados na Polícia Federal quais foram as denúncias. Dizer à população com relação a eventuais problemas da urna, dizer para a população ficar muito tranquila que as urnas são auditáveis, perfeitamente auditáveis. Nós só temos que comunicar aos tribunais superiores de qual o momento em que a gente possa fazer algum tipo de auditamento das urnas, porque existe agora o segundo turno, mas pode ficar muito tranquilo, problemas que ocorreram nas urnas são muito seguras. Houve problemas de erros na hora de teclar do eleitor. O eleitor precisou teclar no mínimo 28 vezes. Lógico, às vezes a gente comete algum equívoco, principalmente nessa era da modernidade, nessa era de rapidez. E realmente outras denúncias que foram levantadas pelo eleitor, nós iremos agora fazer o processamento. Mas ontem, como eu já adiantei à população, que se houve algum problema na urna foi um problema técnico, não um problema de fraude. Nós não trabalhamos com isso nesse momento, mas nada impede que agora, durante a semana, a gente possa investigar e ver o que realmente está ocorrendo. Então, aqui, muito obrigada pela sua participação. E agora, são os preparativos, não é Casa Grande, para o segundo turno, no último domingo, agora do mês, dia 27 de outubro, votar para presidente e para governador. Voltamos com você. Tá certo, Melissa. Obrigado pela sua participação aí ao vivo de Rio Preto. E começa tudo de novo, né? No fim da semana, recomece, então, a questão aí da campanha eleitoral no rádio e na TV. E a campanha em si está liberada a partir de hoje, finalzinho da tarde, comecinho da noite.